Um aposentado morreu na noite do último sábado após o veículo que ele estava, um automóvel modelo Fiat Uno ser atingido por uma caminhonete modelo S10 na RSC 480 em Herval Grande. A vítima foi identificada como Jassi Vaz. Segundo populares, o automóvel dele fazia travessia na rodovia quando foi atingido pela caminhonete. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas morreu logo após. Na caminhonete estava um casal e duas crianças. Ninguém ficou ferido. O aposentado estava sozinho no automóvel.